Você já pensou como será a sua vida depois que se aposentar? Acha que isso é um assunto para ser pensado somente quando estiver na terceira idade? Pois não. A aposentadoria é para ser planejada muitos anos antes. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. Aposentadoria. Parece papo de terceira idade, como algo que está muito distante de acontecer. Mas ela chega. Inevitavelmente, o tempo passa. E quem não se preveniu pode acabar com dificuldades financeiras nesta fase da vida. Manter as contas em dia somente com a renda vinda da aposentadoria do INSS pode não ser suficiente para muitas famílias. E aí que a previdência privada pode ser um inteligente recurso, conforme a opinião deste consultor de investimentos, Rafael Teixeira. Comparando previdência pública e previdência privada hoje, é vantajoso você ter uma previdência privada. Por quê? Em média, o pessoal muito fala, até você citou aí, as pessoas, será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS? Em média, hoje, a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500. É possível hoje, com a atual inflação, com os atuais números que nós temos hoje, viver com R$ 1.500, criar uma família, pagar um colégio de um filho. É uma situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que começar a ver isso. Com a previdência privada, você já consegue um pouco mais. Por quê? Desde 2018, mudaram bastante as regras de previdência privada. Antigamente, elas eram bem engessadas. Então, as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco, não era tão atrativo. Então, desde 2018, isso aumentou muito. Então, você tem grandes gestores de fundos, grande gestão de patrimônio com fundos de previdência, que rentabilizam muito bem. E isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio, maior valor quando você for se aposentar. Então, isso faz mais sentido para você ter um retorno maior lá na frente. Falar sobre aposentadoria aos 15, aos 20, aos 30 anos de idade pode parecer cedo demais. Mas será? Pensar no conforto financeiro que se deseja ter na terceira idade exige planejamento e é uma ação de longo prazo. A previdência privada, a previdência pública e a previdência que nós temos no NSS, que recentemente mudamos também de regra. Esse é um receio que a gente tem muito também referente à previdência pública. Fica, estou me programando para 65 anos, mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? Então, esse é um receio que muita gente tem e eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio e ali eu consigo direcionar para onde eu quero. Por isso, a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido. E aí, vem as vantagens, que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero. Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de longo prazo, geralmente mais de 10 anos. Então, você pode trabalhar com investimentos, até com previdência, até com um pouco mais de risco. A previdência privada tem exatamente a função de servir como uma renda adicional à da previdência pública. Entre os jovens treslagoenses, a aposentadoria ainda não está nos planos atuais de muitos deles. Por enquanto, é só aposentadoria privada mesmo. A que a gente paga mesmo, quando a gente trabalha registrado. A TNSS? Isso, a TNSS. A privada ainda não fiz. Vamos ver um pouquinho mais pra frente. Algum dia na sua vida você pensou em fazer? Não. Nunca recorreu? Não. E agora, já é algo que você pensa, planeja? É, com as novas leis, as mudanças que vêm acontecendo atualmente no mercado, a gente começa a repensar um pouco, né? Você acha que o valor da aposentadoria, hoje, com o seu custo de vida, supre? Não. Não supre. As coisas mudaram bastante nos últimos anos, está tudo muito caro. A gente sabe que com a idade também vai chegando as doenças, outras pessoas a gente tem que gastar um pouco mais. Então, não supre, não. 29 anos, trabalha de carteira assinada. Minha pergunta é a seguinte. Daqui 30 anos, você vai ter 69 anos. Sim. Muito provavelmente você já vai estar aposentado. Pouco provável. Pouco provável por quê? Do jeito que está hoje, a lei como foi mudada, praticamente, a esperança de ser aposentado, hoje em dia, não existe mais. E de se aposentar e viver só da renda da aposentadoria é impossível? Não. Não tem como. Tem que ter alguma coisa a mais para poder se manter. E algum dia você pensou em fazer uma previdência privada ou algum tipo de investimento, ir num banco, entender melhor sobre isso? Ou só o dinheiro na poupança mesmo? Não, não. Eu tenho que ver essa questão também, porque para frente eu vou precisar. Você já pensa em fazer isso? Sim, sim, sim. Mas nunca fez? Não, não. Mas na contramão da maioria tem o Jonas, empreendedor, e aos 28 anos ele já investe pensando no futuro. Olha, eu penso que a gente precisa fazer uma previdência privada, né? Para apostar no nosso primeiro, para depois querer algo do governo. Não adianta você querer apostar só no INSS, porque a gente sabe o que está acontecendo aí com o Brasil, né? Então, eu acredito que fazer algo próprio mesmo, no banco, investimento, alguma coisa assim, é melhor se fazer. E você já faz? Por enquanto, sim. Pouquinho, pouquinho por mês, mas dá para fazer um pouco. O consultor de investimentos destaca as vantagens da previdência privada. Você tem questão de imposto, você pode ter menor imposto hoje exercido no Brasil, pagar menor imposto. Você tem o benefício de declarar o imposto de renda e abater, receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje. Então, a gente usa isso como um instrumento para facilitar isso. A questão de você ter a facilidade, portabilidade, trabalhar essa previdência, dependendo do cenário de mercado, poder elevar e aumentar a rentabilidade, então se torna muito mais atrativo por conta desses fatores. E não fica à mercê de regras, de leis que a gente a todo momento está sujeito a alterações.